Fala aí pessoal, tudo jóia? Trazendo aqui mais uma gracinha aqui para o nosso carro. É um acabamentozinho aqui, que pode dar uma diferenciada aí no seu veículo, deixando ele com um acabamento um pouco melhor. Eu acabei de receber esse acabamentozinho aqui, ele é colocado aqui nessa fechadura, vamos dizer. Está um pouco suave aqui, eu tenho que dar uma limpada, mas enfim, é um acabamento que pode dar uma melhorada no aspecto. É bem simples a colocação, vem com essa fitinha dupla face, para tirar a fita vermelha e conectar, colocar, instalar, sei lá, colocar aqui na fechadura nessa posição. E vai dar uma melhorada aqui. Vou colocar ele e já mostro para vocês aí como ficou. Quem acompanha o canal aí sabe que eu tenho os bancos vermelhos, então eu comprei vermelhinho aí para estar combinando. No caso, no preto não ia aparecer muito, ia ficar só o símbolo Honda. Existe, eu achei na cor preta, na cor cromado e até no azul. Aí eu acabei optando aí por essa cor. Já mostro para vocês aí como é que ficou. E ele vem embaladinho dessa forma aqui, vem 4 unidades para as 4 cortes e ele ficou dessa maneira aqui. Vou mostrar como é que ficou ele fora. Dá um acabamentozinho, um pouco melhorei. Vou colocar aqui nas 4. Quem quer já interesse de cidade que vem para estar colocando em seu carro, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma